Ô metrô, ô metrô, ô metrô! Ah, onde? Até dizem que inaugurou. Mas você tá vendo alguma coisa funcionar? Eu também não. É, parceiro. O Brasil entrou nos trilhos. A Bahia também. Quando eu lhe pergunto, tá faltando o que em Salvador? Hum, chegue mais. Chegue mais que eu vou lhe dar a ideia. Tá faltando amor. Tá faltando cuidado. Hum, bem. Tá faltando mudança.